Muito bem, estamos de volta com mais um Eurovitrine, aqui no Estúdio Vitrine, direto do Euromarket, para continuar as nossas comemorações, né, Etri? Boa noite, Etri. Boa noite, Ricardo. Boa noite, o Etri não estava no programa de manhã, de papo, né? Agora ele está e trouxe aqui o Flávio e também o Hugo aqui para participar com a gente. Sejam bem-vindos aqui no Estúdio Vitrine. Boa noite, valeu. Boa noite, valeu. Obrigado, obrigado pela presença. A gente está fazendo hoje, a gente fez hoje, inclusive, de papo para a gente comemorar um mês de transmissões, né, as transmissões iniciais aqui, né, Etri? Agradecer, aproveitar e agradecer várias pessoas, muita gente que ajudou a gente a fazer, né, a realizar esse sonho aqui do Estúdio Vitrine. Agradecer você pessoalmente agora, está participando aqui com a gente e ajudando a gente aqui também. Eu que agradeço a oportunidade, né, eu vim aqui e bati na sua porta, né? Exatamente, você veio aqui. E você me abriu as portas aqui para a gente, não digo trabalhar junto, mas a gente criar essa parceria junto hoje, né? Vamos criar juntos, né? Vamos criar juntos, né? Criar juntos, maravilha, maravilha, obrigado mesmo. Eu agradeço também a todo mundo que eu bati na porta aí, né, que me recebeu, né? E só estamos começando, hein? Só estamos começando. Só estamos começando, só estamos começando. Aguardem o nosso milhão, né? Aguardem o nosso milhão. Aguardem, aguardem, aguardem. Aguardem, deixa eu dar um recadinho aqui. A gente está dentro do Euromarket, né, fica aqui próximo ao Cristo, aqui em Presidente Prudente. Agradecer novamente a parceria aqui do Grupo Luca, né? Do Lucas Krasuck e todo o pessoal do Grupo Luca, a Euromarket, a Martorelli Engenharia, né? Que ajudou a gente a construir tudo isso daqui, todos os móveis, reformas, tudo feito pela Martorelli Engenharia. E também, claro, a Stetnet Telecom, aqui de Presidente Prudente, sempre ajudando aqui nas nossas transmissões ao vivo aqui do Estúdio Vitrine. E para quem não conhece o Euromarket, vem cá conhecer as delícias da nossa praça de alimentação aqui. Vou dar alguns exemplos aqui. Tem o nosso café Cruzeiro do Sul, tem o frango frito do Lugues, tem a cervejaria, a comida japonesa aqui do Zendaya, tem o pastel, suco, saladas aqui do Maduro, tem a pizza, o almoço especial aqui do Pizza Movie também, tem o Bonsmara, restaurante e açougue, comida árabe aqui do Sr. Latifi, a feirinha orgânica do Danilo e também os vinhos especiais do Grand Cru. Vem cá, vem para o Euro. E para você... Ah, esqueci de colocar a vinheta. A vinheta não, a nossa trilha aqui. E para você que está curtindo aqui, assistindo através do nosso canal no YouTube, acompanhe as nossas transmissões, a gente vai estrear vários programas, né? Clique aí no joinha, comente, se inscreva no canal. A próxima semana agora, o Cleito veio aqui, ele veio aqui de manhã, o Cleito vai participar com a gente. No próximo sexta-feira a gente vai fazer um programa, começar nosso clube de sexta. Programa de esporte, falar de rádio, falar de esporte. Hoje eu conversei com o Ricardo, conversei com o pessoal de luta hoje. De luta? De luta. Olha só. É, o pessoal também gostou, tem alguns campeões aí e já vão vir aqui. Já chama eles, já chama eles, já chama eles. Os campeões paulistas, brasileiros aí. Olha que legal, que legal. Vai vir aqui já. Não, eu vou falar de vários esportes, não só de futebol. Sim. E principalmente aqui da nossa região. Principalmente valorizar os nossos esportistas aqui, da nossa região. E a ideia aqui também é valorizar, inclusive, os nossos talentos. Né, Hugo? Conta um pouquinho pra gente. Depois a gente fala aqui também da pronta entrega, que dá nosso parceiro especial aqui também nesse dia aqui. Aqui com o Flávio. Fala um pouquinho da sua carreira de músico. E até a gente tava comentando aqui nos bastidores sobre a música, né? Como é que tá a música? O que você acha da música hoje? Olha, primeiramente eu queria só agradecer a oportunidade de tudo. Muito feliz de estar aqui de verdade. E gosto muito dessa iniciativa também daqui. E é que nem você falou, tem que valorizar o local. Acho que a gente tá num polo aqui, de presente prudente, que tem muita gente talentosa, muita gente com potencial e que não tem visibilidade. Infelizmente não temos muitos meios de mostrar isso ao mundo, né? Às vezes a pessoa só precisa tomar um empurrãozinho pra deslanchar. Um empurrãozinho, né? Mas, tipo, eu tô com 22 anos hoje, eu comecei... Olha, vai parecer doideira, mas quando eu era bem pequenininho mesmo, mas bem pequenininho mesmo, eu ficava fazendo barulho em cabocas. Tipo, sabe? Como quem não quer nada? Tipo aquele speech box? É, tipo isso. Só que em versão criança, né? Sem sentido algum. E aí eu ficava pensando comigo mesmo, será que existe, assim, algum trabalho no mundo que eu consiga ganhar a vida fazendo isso? Tipo, alguma forma de transformar isso em alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá, eu não sabia que isso era produzir. É transformar uma sequência de notas de alguma coisa e montar uma música, sabe? E eu deixei essa ideia aí na minha cabeça e fui vivendo. E um dia eu tava num amigo meu, só... Na época eu era roqueiro, que só ouvia rock. Ah, não, mas hoje você não ouve mais? Não, claro, com certeza. Ah, não ouve, né? Sempre tem essa época de roqueiro, né? Que é só isso. E aí eu peguei e tava num amigo meu lá, a gente tava fazendo uma música, gravando um rap lá. E aí ele abriu um programa pra fazer o instrumental, e eu fiquei olhando aquilo lá, e falei, que da hora, né? Dá pra colocar as notinhas lá e montar uma sequência, que legal. E aí eu falei, mas deixa eu tentar aí, tá ligado? Passei a tarde inteira fuçando naquele negócio, pra ele depois excluir. Ele excluiu? Muito bonito, né? Excluiu. Queria ter essa sessão até hoje. Olha só. E aí eu comecei a mexer mais nisso, me interessar mais. Eu nunca fui de estudar, tipo, na escola, assim, as matérias, sabe? Sempre tive as minhas dificuldades, principalmente física, matemática, essas coisas. E, assim, só pra resumir, eu nunca imaginaria que eu entrarei no Google pra pesquisar física, estudar mesmo, porque é só a música pra fazer eu fazer isso, sabe? É. Estudar, né? Porque a música, ah, porque ele não é pura física, né? É um fenômeno físico, né? Que vibra e tudo mais, tem suas frequências, suas oscilações, suas fases e tudo mais. A música foi o seu sentido pra você. É, doideira, né? Doideira, total isso. E, tipo, fui lá e estudei, eu uni isso e... Aí a gente vai fazendo música e... Tipo assim, eu não sei nem explicar, tá ligado? Porque a música é uma doideira, sabe? Tipo, eu nunca me limitei, sabe? Pra fazer só uma coisa, sempre fui... Sempre fui de tentar, tipo, por que não arriscar, sabe? É aquilo que você falou, você até falou, né? Que você não tem um estilo único, né? Você não tem um estilo único que você trabalha, né? Isso. É... Tanto é que quando, tipo, eu comecei fazendo rap, Só que aí, quando eu entrei pra eletrônica, Eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Porque às vezes o meu cérebro tá totalmente numa ideia de eletrônica, Só que ali ele tá totalmente numa ideia de rap. É. E eu já soube bem bipolar. E aí eu falei... Sempre vivi com esse dilema, eu fiz uns 3, 4 anos. E aí esse ano eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer o que der na minha telha. E tô fazendo os dois. Eletrônica e rap. E tô fazendo um trabalho, é... Lançando, né, música de trabalho mesmo. Agora o dia 1º de maio vai sair. A gente vai se chamar Zé Ninguém. É um som que... Que tem totalmente essa... Essa ideologia de que eu nunca quis me divulgar sem ter conteúdo. Eu sempre trabalhei pra melhorar a minha qualidade, Mas eu nunca quis aparentar algo que eu não poderia ser, sabe? E aí eu peguei... E hoje eu me sinto pronto pra realmente engatar nisso. Você foi estudando? Isso. Você foi profissionalizando? Montando um material de qualidade pra chegar numa hora, seguro e falar, opa, agora é a hora de eu... Agora é a hora. Exatamente. Vou lançar. A gente fala que é arrumar a casa, né? Arrumar uma estruturada, né? Porque querendo ou não, você tem que estar pronto pra essa oportunidade. Não interessa, a vida não vai esperar você, né? Você tem que estar pronto, sei lá. Ela vai bater na sua porta, você vai estar pronto? Você tem que refletir. Será que se alguém fala, se eu quero tocar no rock, você estaria pronto? Se a sua resposta for não, então o que você está fazendo? Está esperando o que pra melhorar, né? Tem que ter essa visão, eu acho. E eu estou fazendo agora, vai lançar esse som aí, que a gente chama Zé Ninguém. Vai vir como se assim, vindo nada. E aí a pessoa vai falar, mas o que é que esse cara aí? Zé Ninguém. Mas a minha música está aí, minha história está aqui, tá ligado? E a música fala pra mim, boa. E amanhã a gente vai gravar outra, vai chamar Jogo Virar. E tipo, no final das contas, ela volta quase um álbum, assim. Uma sequência de resumo sobre isso. É, trap. Rap, trap. Depois eu vou deixar, vou deixar no link desse vídeo aqui. Vou deixar o link pro seu canal lá, você tem um canal, né? Qual que é o nome do canal lá? Born 1996. Morning? Born. Ah, Born. Isso. Born de nascido em 1996. Nascido em 1996. Muito bem, muito bem. Em 73 na drogada. É, em 73 é mais uma... Um pouquinho mais antigo. Em 80. Um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais antigo. É, não vamos entrar nessa sessão. Você nunca fala assim, né, Flávio? Não, 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 deixa pra lá essa parte. Você quer falar um pouquinho de música também, Flávio? Você participou, né? Você trabalhou um tempo com isso também, né? Isso, trabalhei, assim, de uma forma direta, com shows, né? Mas, assim, por ter trabalhado na Free Shopping. A Free Shopping foi uma loja marcante aqui na região, em CTs e TBTs, né? Foi a minha grande escola. Ali a gente aprendeu, o Daniel e a Cristiana, que eram os proprietários da loja ali, nos ensinaram que a gente tinha que ouvir de tudo. E, como a gente estava comentando aqui, a música, toda música você pode ouvir, depende do local e do momento, né? Tem músicas que combinam pro churrasco, tem músicas que combinam pra você estar dirigindo com o carro. Aquela questão de você estar ouvindo uma música clássica dirigindo um carro, é um perigo de você sofrer um acidente, né? Ouvi uma Enia também, um New Age, alguma coisa, você pode ter sérios problemas numa rodovia muito reta, né? Mas, assim, então, e aí o pessoal da música aqui, de Prudente, tudo, né? Sempre também aprendi muito, principalmente com os roqueiros, a parte de música, assim, sempre admirei muito, porque o roqueiro, ele sempre deu o valor, desde o tempo do vinil, porque ele pegava o vinil, ele tinha um estudo, tinha, sabe, ele lia o que via. E isso tá voltando hoje, né? É, tá voltando. Isso tá voltando, velho, devagarinho, mas tá voltando. Tem potencial, eu entendo. Porque é o conteúdo, né? É o que a gente tava falando, essas músicas comerciais, rápidas, os hits, elas passam, né? Não marca, você vai lembrar a música, ah, tocou, tá, mas você não lembra quem cantou, quem é o compositor, você não lembra nada. As que marcaram a época mesmo foram as antigas. Exato, tanto que nas comemorações, né, nos aniversários, nos casamentos, essas coisas, são as antigas que tocam. Que todo mundo consegue acompanhar, ou no passinho, ou cantarolando, são as antigas, né? Os anos 80, 70, e Elvis, que começou em 50, até hoje se toca, todo mundo conhece um pouco, né? A geração mais nova, ela já tá vendo pelo mercado, o mercado tá forçando ela não acompanhar esse aí, um cantor, uma carreira de cantor. Até porque hoje você não tem nem mais vinil, muito menos um CD, então você não compra mais um álbum, hoje é tudo, né, digital. Você compra uma música, né? Você compra uma música. Uma música. É. Não é mais um conjunto ali, um álbum, já é um produto sim. Exato, um trabalho, né? Uma parte do trabalho se perdeu, né? Exato. Não tem mais. Mas é legal, assim, então eu conheci muita gente aqui, o pessoal que tinha as boates, né, também, o pessoal da Zimmer, do Coquetel, né? O Pedrão ainda continua tocando, o Coquetel de An, ali, no Baixão, bem legal. Você vê que a galera toda que era da, né, que acompanhava ali nos anos 90, ali, tudo continua acompanhando ele, porque ele canta muito mesmo. Sim. É o melhor de prudente mesmo, não tem. Mas, assim, então a música sempre fez parte da minha vida, né? Sempre gostei muito. Legal, 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 muito bom. E até eu quero agora falar, agradecer também a pronta entrega, né? Antes de falar da pronta entrega, agradecer também aqui, novamente, a Stashnet Telecom, que está com a gente aqui também. Vai lá, ligue lá, ligue Stashnet 0800-774-2855. Stashnet com a gente aqui também, a Natura Frig Alimentos, né, do Tiago. Tiago, Natura Frig Alimentos, que é de Pirapózinho, aqui de Pirapózinho, né? Também aqui com a gente. Um abração lá para o Tiago. Um abração do Gustavo, para o Gustavo lá da Pontal Brasil, Sementes e Nutrição Animal. Eles são de Álvaro de Machado, também ajudando aqui, né? Os nossos patrocinadores, nossas câmeras, né? Trazendo nossas câmeras aqui, nossas câmeras Full HD, nossas novas câmeras aqui. O Gustavo, um abração lá para o Gustavo. Também o pessoal da Martorelli Engenharia, que ajudou a gente a fazer essa... A realizar o nosso sonho aqui. Não da casa própria, mas do estúdio próprio. Obrigadão lá para o Arnaldo, o Marcos e o Luiz também. Lá em São Paulo, a Martorelli é uma empresa de São Paulo, né? Parceria aqui do Grupo Luca também. E claro, o Grupo Luca, todo o pessoal do Euromarket aqui. E hoje, uma participação super especial aqui, né? A gente teve um super café da manhã aqui, um almoço quase também, com a pronta entrega, né? Fala um pouquinho da pronta entrega, ficar pertinho aqui, inclusive, do Euromarket, né? É isso. É próximo aqui, né? Na manoblar mesmo. E a pronta entrega está aberta aí há mais de uma década e nunca fechou. Então, ela é referência 24 horas. É referência, né? E ela foi aumentando, né? Começou com gelo, alguma coisa de bebida. E o Vitor, né? Que foi desenvolvendo ela, foi ampliando o seu leque de produtos, tudo. Hoje, você tem a padaria 24 horas, que você vai ter o pãozinho ali sempre, ali fresquinho e tal. Os frios, tudo que você pode ter ali. Mas os lanches são feitos na hora mesmo, qualquer hora, naquela madrugada, às vezes, você acordou, está meio... É 24 horas, né? 24 horas mesmo, né? Tem horário... Um dos maiores fluxos nossos é realmente... Na madrugada. Na madrugada, é mesmo, porque é quando os outros lugares estão fechados e ali é a referência, todo mundo sabe que ali sabe que vai estar aberto. É certo que você vai lá e não vai direcionar. Qualquer coisa você vai fazer lá. Eu gosto muito dela, inclusive. E eu vi esse negócio de ampliar e tal, tipo, como consumidor mesmo. Eu lembro que, tipo, eu ia lá e só ia... Cada vez que eu ia, melhorando uma coisa nova, sabe? Surgindo. Hoje em dia, você já chega e olha aquele negócio cheio de bebida lá no final. Nunca faltou a bebida, nunca faltou nada que, tipo, não decepcionou. De verdade, eu gosto muito dela. E hoje também tem o restaurante também, que é de segunda sábado ali, das 11... E tem almoço também, especial de vocês lá, né? Isso, das 11 da manhã, às 2 e meia da tarde ali, que tem um almoço muito legal, bem diversificado, com saladas, parte de quentes, né? Cretos quentes, grelhado ali, bem servido, um preço bem bacana. E cada vez mais crescendo, né? Realmente completo, né? Você tem o almoço, você tem a conveniência. Isso. A confetaria, a padaria... Nossa, sim. Eu já comi também. A padaria, né? O pão bolinha com... É, o cervejinha, que a gente chama aí de cervejinha, que é o que é um pão... É a massa mesmo do francês, só que com formato um pouquinho diferente. E com queijo por cima. É cervejinha que você chama? Cervejinha. Eu chamo ele de bolinha. É, tem algumas nomenclaturas diferentes aí, mas é... É igual o francês e o francês, né? O pão francês, o finalzinho, né? É, tem. Na região, falam... Então, é bem legal ali. E assim, a mentalidade, essa filosofia da empresa é continuar crescendo e continuar ampliando de tudo. Ali você encontra, por exemplo, presentes que você precisa de última hora ali também. Tem a parte de presentes ali, kit de churrasco, taças, coisas que você precisa. Eles levam o nome de conveniência bem ao pé da letra mesmo. Assim, ah, você ter o... Realmente. O que você precisa ali na hora mesmo que você, né? Menos espera uma surpresa, alguma coisa, você tem um ponto de referência para você encontrar. É bem legal ali. Legal, em 24 horas, né? Isso, exatamente. Muito bem, Flávio. Obrigado, obrigado pela parceria, né? Daqui da... Ah, festejando com a gente aqui. Isso. Nesse primeiro mês de transmissões, né? E espero que você continue com a gente aqui também. A gente vai fazer uns momentos especiais aqui também. E, Hugo, fala novamente o seu canal. Born em 1996. Só que você tem que falar inglês também em 1996. Como é que é? Night in 1996. Ah, bom. A minha ideia é que eu sou... Eu prefiro as coisas mais em inglês que o português. Então, tudo que eu faço, eu já estou pensando na gringa. Que é onde eu quero ir, né, cara? Já fica internacional. Exatamente. Exatamente. Todos os meus mais artísticos, até hoje em dia, até hoje, sempre foram em inglês. Você grava suas músicas? Tem música em inglês e em português, né? Sim. Eu prefiro compor e cantar em inglês. Mas... Ah, você já compõe em inglês, já? Já, já escrevo desde 2012, 2013, que eu comecei a compor na época do rock. E eu já escrevi em inglês, já. Sempre gostei, sei lá por quê. Legal, legal. O Hugo também vai ajudar a gente. Era para a gente começar isso na semana, mas vamos começar semana que vem. Vamos ver. Tem que organizar melhor aqui o negócio. Vamos trazer o Luja, vamos trazer o Novidade. Aí você já traz novidade e a gente começa, a gente vai começar semana que vem também nos sábados à tarde, para a noite aqui, o nosso Super Music Live, para falar de música, para falar de música, as novidades que estão andando por aí e também para alimentar as nossas web rádios. Para quem não sabe, nós temos o canal Rock Stage Dive, que você deve conhecer o Icet, 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 Icet. Prudente, Prudente. O canal Rock Stage Dive é meu e dele, da Rádio Rock Stage Dive, que é Classic Rock 24 horas por dia e ele continua fazendo o programa todo domingo, às 8 horas da noite. Aí ele faz hoje, ele saiu da 99, que ele fez, quanto tempo, mais de 20 anos lá. Nós fizemos mais de 20. Mais de 20. Ele está completando 28 anos de programa Stage Dive. 28 anos. 28 anos. Ele tem uns eventos também, que ele faz. Workshops que ele faz também. Sempre foi inovador. Exatamente. Ele está fazendo, acho que faz 3 anos, foi o terceiro ano, ao final do ano passado, o Festival de Bandas, no Matarazzo. Foi bem legal também. Foi bem legal a gente estar participando lá também. E a gente tem o canal Rock Stage Dive, tem a nossa rádio do Euro aqui, que a gente vai construir também. E tem a nossa Super Pop, que vai transmitir, os conteúdos que a gente transmitir aqui dentro do Estúdio Vitrine, a gente sempre transmite através do YouTube e a gente vai transmitir também através desse canal Super Pop, que quando não tiver a programação ao vivo, vai estar rolando ali música e também conteúdos que a gente já transmitiu aqui. Então, a gente vai alimentar. Estamos em todas as plataformas. Em todas as plataformas. Em todas as plataformas. Eu quero aproveitar agora e dar os parabéns para vocês. Obrigado. Conhecer o programa através do Eto, que a gente já se conhece já há alguma data já. Cara, é totalmente inovador. Muito legal para a nossa cidade. Como a gente estava falando, às vezes o nosso interior aqui é meio esquecidão. Nós estamos no oeste, no final aqui. Mas tem muito talento, tem muita coisa e estava faltando um movimento desses. Isso aqui você vê, quem vier aqui conhecer o local aqui vai ver, vai se sentir como os principais meios hoje que tem de web e tal, com música, com programas. Mas é, cara, é muito legal. Parabéns para vocês. Obrigado. O formato está incrível. Entendeu? E eu acho que sirva para a divulgação de muita coisa boa que a gente tem na nossa região. Musical, esportista, profissional. A gente se vê. Como que abençoe vocês aqui. Fico muito, muito tempo no ar aí. Agradeço demais a presença de vocês aqui. A parceria de vocês lá na própria entrega também. Hector, obrigado mais uma vez. Hugo, obrigado. Você volta semana que vem. Com certeza. Vossa semana que vem para fazer com a gente também aqui o Super Music. Vamos ver o que tem de música boa para a gente colocar. Nossa, assunto não vai faltar. Assunto não vai faltar. Eu acho que eu respiro música. Maravilha. Obrigado mais uma vez. O Eurovitrine tem todos os dias. De terça a sábado o Eurovitrine. A partir das três, cinco horas da tarde ou na parte da tarde tem o Eurovitrine. Onde a gente traz aqui também os estabelecimentos aqui dentro do Euromarket. Vem cá conhecer. Vem cá conhecer o nosso Euromarket. Para quem não conhece, vem cá conhecer aqui o nosso Euromarket aqui perto do Cristo, próximo ao Cristo, Redentor aqui em Presidente Crudente. E aí você vai conhecer aqui o Estúdio Vitrine também. Passar para aqui na frente e ver a gente trabalhando aqui, fazendo música, fazendo entrevista. E participar também, inclusive participar com a gente aqui também. Obrigado. Bom final de semana. Bom restinho de final de semana para vocês. E até a próxima aqui no mais um Eurovitrine. Até mais. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.